O fato acabou sendo registrado já no final da manhã dessa sexta-feira aqui na Avenida Marechal Rondon, já no Jardim Bela Vista, aqui de esquina com a empresa Fortuna Nutripontes. A situação é que a adolescente estava trafegando na Avenida Marechal Rondon quando ela acabou sendo atropelada por um veículo Uno de cor preta. Foram as características passadas a respeito da pessoa que acabou atropelando ela, que estava de bicicleta. Por sorte, ela não se machucou gravemente, mas a equipe do Corpo de Bombeiros veio até o local para poder acompanhar de perto essa situação e ver se havia necessidade de encaminhá-la para o Hospital Varda do Iguaporé. Inclusive, a polícia esteve aqui no local levantando informações, já saiu em diligência para ver se localiza este veículo Uno de cor preta que acabou atropelando essa adolescente. Inclusive, o pai dela foi informado dessa situação e veio até o local. E para ele, um susto grande, receberam uma ligação sendo informada que a filha dele foi atropelada. Inclusive, ele falou com a nossa equipe de remortagem e bastante revoltado por ver situações como essa. A falta de respeito no trânsito acabou colocando a vida de uma adolescente em risco. Assusta demais, meu Deus do céu, cara. Não é fácil não, cara. Mas Deus abençoou que não deu nada grave, foi nada grave, só foi danos mesmo aí. Mas o que é justiça, né, cara, que podia ter acontecido só com minha filha, qualquer um atravessando na hora da escola, né, cara, que é perigoso. Isso aqui, o cara tem que ter mais um pouquinho de atenção, né, cara, que você está doido, não é fácil não. A filha do senhor, o que é que ela chegou a relatar para o senhor do que aconteceu? Quer dizer, né, que ela ia atravessando, veio o carro, né, um ninho preto, veio o ninho e não parou. Ela passou na faixa aí do pedestre, ela não parou e acabou acontecendo isso aí, ó. Deixa eu ver como é que ficou a bicicleta dela. Por sorte, só danos materiais, né? Ainda bem que foi só danos materiais, cara, que a situação dela, só que não machucou muito, mas o cara bateu, não deu socorro, cara. E passou, se passa por riba dela, não tinha visto também, né, rapaz do céu. Falta de respeito no trânsito causar isso? Não está respeitando não, aqui é uma faixa de pedestre, não respeitar o local de aula de aluno que está passando, aula de pique de escola, cara, não está acontecendo.